Música E oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do Mais Sim Monsters Pessoal, hoje eu fiz uma live aí, né, e a gente tava dizendo que hoje às 17 horas seria coisa nova Sim, aparentemente tem um teaser aí, a gente não pode falar que é um teaser, né, a gente pode, sei lá Teorizar por cima dessa Monster Piece, que é uma coisa aí que sempre revela o próximo épico, né Mas agora tem uma coisa diferente, o próximo épico, o próximo raro, né, essas coisas assim Alguma coisa que vai chegar, mas beleza, agora tem uma coisa diferente aqui, vamos ler aqui Deixe sua imaginação voar enquanto você põe os olhos nessa pluma Para onde você voaria com o Tweedle, que é um pintinho pio Então pessoal, e aqui temos essa imagem Pintinho pio, já tem o raro e já tem o épico O que a gente podia pensar, um pintinho pio prismático, né, que agora tem os prismáticos lá no Dawn of Fire Pode ser o teaser de um pintinho pio prismático Ao mesmo tempo que se você olhar bem Olha a cara desse pintinho pio É muita a cara de uma coruja Eu não consigo não olhar isso e ver uma coruja Olha isso, é uma coruja Eu até achei, antes de ler Tweedle ali, eu achei que era uma coruja, era brilha coruja Então a gente pode pensar assim, que pode ser uma brilha coruja É rara Com a cor do Tweedle, com a cor do pintinho pio E aí uma brilha coruja rara roxa Então a gente tem duas opções O pintinho pio prismático Ou brilha coruja rara Então é isso pessoal, essa é a coisa de hoje aí A Monster Piece, a gente pode Tá certo aí, não sei E é isso, muito obrigado a todos Fiquem bem E tchau